Olha só, e as buscas pela menina Ágata em Cascavel completaram hoje quatro dias. A criança de três anos foi raptada em frente à casa da família acolhedora na última quinta-feira. Ao vivo, então, nós vamos conversar com Rafaela Chuinka, ela que tem mais informações sobre esse assunto. Boa noite pra você, Rafa. Boa noite pra você, boa noite pra todos que nos acompanham. Então, pois é, já são quatro dias de muito trabalho por parte aí de todos os órgãos de segurança pública aqui da região oeste do estado, pra tentar localizar, então, a Ágata Sofia, de três anos de idade. Inclusive, desde o ocorrido aí, essa foto dela tem circulado pelas redes sociais, também pelas emissoras de TV, e agora, inclusive, as informações estão sendo todas centralizadas na polícia. Isso porque muitas pessoas começaram a entrar em contato pra passar trote, em muitos momentos, até pedir dinheiro para a família acolhedora pra supostamente entregar a criança. Então, depois dessa situação, a polícia acabou concentrando todas as ligações apenas para o telefone, então, da polícia civil. Então, essas ligações são muito importantes, mas é claro que a gente reforça com informações que realmente sejam verdadeiras. Tanto a mãe biológica como o companheiro dela, o namorado, eles são considerados foragidos da justiça, porque, então, desde o ocorrido, agora, a justiça já determinou a prisão dos dois, e agora eles estão considerados foragidos da justiça. A pequena Ágata, ela morava em uma família acolhedora desde o nascimento, praticamente, e, de acordo com a justiça, ela foi retirada do seio familiar, por parte dos cuidados da mãe dela, biológica, que não daria condições e, muito menos, traria ali todo o suporte pra essa criança. Ela, inclusive, já estava no processo pra entrar na lista para a adoção. Ela já estava tendo toda aquela situação de destituição familiar, ou seja, ela já entraria, realmente, nos cuidados para a fila de adoção. Então, eu reforço, mais uma vez, que todos os órgãos de segurança pública, aqui da região oeste do estado, seguem trabalhando pra tentar localizar a pequena Ágata Sofia, de 3 anos de idade. Eu volto com vocês no estúdio. Com certeza, Rafa. Todo mundo mobilizado e, claro, que a gente segue acompanhando de perto esse caso. Obrigada por...